Olá pessoal, nós vamos falar aqui exatamente das quatro fases da Lua. A primeira fase da Lua é exatamente a Lua Escura 100%, chamada aqui por nós de Lua Nova. Nessa fase o planeta Terra está 100% na frente dela e ela não alcança um pequeno lúmen do Sol sequer. Isso ocorre por 24 horas e aí, quando é no outro dia, ela começa a mostrar um filetezinho de luz. Isso quer dizer, o planeta saiu da frente, aquela porção, e ali começa a mostrar exatamente um filete de luz. No outro dia, no popular, acontece mais um crescimento de 24 horas. E assim consecutivamente, ela entra exatamente no estado de Lua crescente. Quando é no dia 12, isso foi na criação, foi criado assim e ela continua até hoje. No dia 12, ela está exatamente com 50% do planeta na frente dela e 50% ela está recebendo o lúmen do Sol. Isso dá-se o nome de Lua Quarto Crescente. Daí por diante, ela vai continuar crescendo porque o planeta vai continuar se afastando de cada 24, 24 horas. Ele vai saindo da frente dela. Acontece que no dia 19, o planeta saiu 100% da frente da Lua. 24 horas, ela está livre da sombra do planeta Terra, sendo iluminada 100% pelo Sol. Isso acontece, mais uma vez, por 24 horas. E agora nós vamos para o estado de Lua decrescente, chamado Lua minguante. Aí se você observar, 24 horas depois, quando ela nasce, ela já está faltando uma partezinha dela, que seria um filetezinho que o planeta já está tomando à frente e o Sol não consegue iluminar. No outro dia, a mesma coisa acontece. 24 horas depois, ela tem o dobro da escuridão do planeta sobre ela. Isso acontece que vai indo, vai indo. Quando chega no dia 27, ela está com 50% escura e 50% clara. Quer dizer, o planeta está voltando e tapando a frente dela. E assim, ela passa dali e continua a sua caminhada, fechando a frente o tempo todo. E ela vai sair de novo em cima da Lua nova, chamada Lua nova, que é escura 100%. Mais uma vez, o planeta toma a frente do Sol mediante a Lua e, por 24 horas, ela não dá nenhum filete de luz. Esse é o ciclo lunar. Muitos dizem que a Lua circula o planeta Terra. Mentira. É mentira. É o planeta Terra que circula entre Sol e Lua. É ele que dá exatamente a sombra na diferença da Lua. Poderíamos dizer que teríamos 30 Luas. Não, nós temos uma Lua que se divide através do ciclo do planeta em 30 Luas. Isso começa num ciclo de crescente, não é minguante. O calendário foi adulterado por Gregório porque ele trocou o ciclo de crescente para o de minguante. Quando ele tirou a Lua nova da cabeça do mês e colocou a Lua cheia. Aí, em vez da Lua crescer, ela vai minguar que isso é fato. Ele fez um acréscimo de 21 dias nessa questão e acrescentou mais 7 dias para tirar a coluna 7 do lugar. Foi quando ele colocou o número 31 debaixo do código 3 por 7 vezes. Aí, você confere. 21 mais 7 dá o quê? 28. 28 é o nome de quem? Exatamente do mês de fevereiro. Esse mês é um mês acrescentado. Ele vai na frente todo ano. Ele vai na frente do calendário gregoriano. Coisa que as pessoas não podem ver porque é algo sutil, algo feito de propósito. Até o profeta Dayanu disse que o que ele fez, ele prosperou. Então, esse calendário adulterado não é o calendário lunisolar. O lunisolar tem só 7 círculos. São 7 meses. Quando termina os 7, ele volta a repetir de novo. Ele não tem 12 nomes. Ele também é um calendário organizado no círculo de lua. É sempre 4, 12, 19, 27. Ele não muda. Igualmente, a nossa data de nascimento não pode mudar. Porque na contagem do Bereshit Neogênes, ele foi feito exatamente no quarto dia. Na contagem lá, diz que é o quarto dia. Mas foi no dia milenar. Então, esse calendário é um calendário que ele não tem defeito. Ele não pode mudar. Ele não precisa de parar um dia para fazer lubrificação. Porque aquele que fez ele é perfeito. E tudo que faz é dentro de uma perfeição. Então, não acredite quando alguém disser que a lua circula o planeta. Que ela tem um círculo em torno do planeta. Não, não, não. Esse círculo está exatamente no planeta. Tá bom? E esse círculo, ele tem uma pequena mudança de todos os anos. Que ela atinge lá o polo norte e o polo sul. Isso é para o controle das geleiras. Tá bom? Que agora já estão... É cheio demais e estão em degelo. Isso vai dar um grande problema no planeta. Agora, imagina você se o sol se mexesse do lugar dele. Se a lua se mexesse do lugar dela. Exatamente. Não teríamos como escapar aqui do planeta Terra. Porque cada um deles estão em uma órbita. Com determinada distância. Não podem se aproximar pelo fato de destruir. Se se aproximar, ele vai destruir o planeta. Tá? Ou com fogo ou com frio. Então, muita gente está aí falando que eles vão mexer na questão magnética do planeta. Não, gente. Por favor. A história não rege assim. Esse planeta não vai se acabar. Esse planeta simplesmente vai passar por um sistema de reforma. Tá? Isso. Ele vai ser exatamente purificado. O Criador vai purificar ele. E vai trazer ele as origens para as quais ele criou. Mas o ser humano, no pecado, não tem capacidade de assimilar tais coisas. Se o rura do altíssimo, que eles chamam de Espírito Santo, não vier na mente do ser humano e dessa capacidade. Então, esse calendário, ele é simples demais. É um planeta entre o sol e a lua que tem sete círculos. Cada círculo de 30 dias. Gerando assim, no primeiro círculo, na criação, 210 dias. Aí ele gera mais cinco. Gera 360 dias. E sobra dois meses. Que passa para completar o outro ano. E assim consecutivamente. É maravilhoso. Sol e lua não saem dos seus lugares. São, como se diria, inertes. Tão firme lá. De lá eles fazem trabalhos que precisam ser feitos. Toda a natureza se rege por esse planeta. Por esses dois astros. Sol e lua. E o planeta está no meio recebendo exatamente tudo que vem deles. Tudo flui do sol e da lua. Duas energias. Uma positiva e a outra negativa. Mas o homem conseguiu fazer uma grande barbaridade. O homem conseguiu colocar os astros na adoração deles. E hoje está aí essa grande confusão. Como fazer para você não cair no engodo dos astros? Exatamente. Estudar as escrituras buscando entender os mandamentos. Ele disse, se tu me honra, guarda os meus mandamentos. Qual é a forma de fugirmos das ciladas de Satanás? Quando conhecemos o mandamento. Quando conhecemos as leis. Quando falamos as emeitiúricas e as verdades que a lei rege. Mas todos aqueles que entram, de certa forma, querendo falar mal da lei. Ou seja, falando mal da lei. Instruindo as pessoas que a lei não tem mais vigência. Pode ter certeza que são instrumentos de Satanás. Foi ele quem traiu o Criador e procurou destruir a lei. A lei do universo. Os dez mandamentos. São as colunas do caráter. O caráter de Yauro. Foi isso aí que Satanás realmente tentou destruir. Até a próxima.